Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no nosso parque no modo difícil aqui, no modo jurássico, no modo desafio e no final do vídeo anterior eu falei para vocês colocarem aí umas sugestões para o nome do parque né, muita gente deu aí sua sugestão, eu agradeço muito então já vou colocar aqui, como muita gente deu a sugestão de colocar o nome de Russell Park eu vou colocar aqui para vocês então o de Russell Park, perfeito agora, está aí o nome do nosso parque perfeitinho agora, está bem bonitinho aqui, Russell Park, eu agradeço a todos vocês que deram suas opiniões e sugestões aí beleza, muito obrigado, aqui temos então o nosso Trike já que está totalmente satisfeito, está de boa aqui o social dele está ok, e aqui também está o Strutiumimos ok, beleza, a gente pode de repente pegar mais um dinossauro não sei, acho que é bem interessante a gente fazer isso, a gente já está aqui então com guarda florestal também prontificado aqui para qualquer advance, deixa eu só arrumar esse portão aqui chequeando o canto, e aí eu deixo maior aqui ó, essa área é bem pouco dinheiro aqui que está gastando, então whatever galera, só para deixar maior aqui mesmo vamos lá, e aí excluímos aqui, e ok, perfeito, e agora o carro vai vir aqui por trás para poder entrar, só retirar um pouquinho aqui, deu a gente tem aqui então mais ou menos 0,6 de estrelas, vocês podem ver aqui ó que a nossa segurança está alta, capacidade alta, está regular só a variedade de dinossauro não está tão grande assim né, porque você sabe que a gente não tinha tanto dinheiro ele não tem tanto dinheiro assim para pegar vários dinossauros, para aumentar a variedade então por enquanto a gente está meio mal, mas deixa eu ver aqui, vamos ver a expedição vamos lá, a expedição já parou galera, deixa eu procurar mais o ceratossauro porque agora eu vou fazer um carnívoro galera, um carnívoro vamos lá, deixa eu aumentar aqui a ala, eu vou fazer bem aqui ó o certo na verdade, era eu fazer com esse lago aqui, mas eu vou pegar ele não tem problema galera, a gente pega ele aqui aí ó, perfeito, ok, está bem grandão eu vou agora limpar vamos lá vamos passar a área aqui deixar algumas árvores claramente né, para o nosso dinossauro ok e agora aqui ó, eu vou fazer o seguinte eu vou nossa, a gente só tem 260 está triste a coisa eu vou, deixa eu dar uma olhada aqui mais para baixo a gente não liberou né, então vai ter que ser isso aqui ó o ruim é que eu não posso colocar tipo, no caso aqui porque não está pegando todos né tem que pegar pelo menos essa área assim ó tem que ser aqui assim ó beleza, vamos só excluir aqui não tem problema pronto, eu arrumei para o nosso dinossauro está tudo perfeito, certinho aqui para ele está tudo conectado agora e o que a gente vai fazer galera? o que a gente vai fazer? a gente não tem tanto dinheiro assim né, como vocês podem ver a gente vai ter que até ir aqui e verificar o que veio ah, veio aqui ó, perfeito aqui a gente pega 40 mil galera vamos guardar, vamos guardar melhor não não vamos gastar tanto vou pegar mais uma vez ali no ceratossauro ok de repente a gente pode pegar mais um trike né, o que vocês acham? acho que é uma boa mas o trike é 230, agora que eu lembrei é bastante é galera está triste a coisa nós vamos ter que fazer assim ó a gente vai ter que pegar o UCE e a gente coloca mais ou menos em algum lugar próximo de tudo tipo aqui no meio até, seria uma boa e aí nós transferimos o ceratossauro para cá vai ser meio arriscado a gente vai ter que fechar aqui mas é o que a gente vai ter que fazer para não gastar outro laboratório né que custa bastante a gente não quer isso opa, mais dinheiro aqui, perfeito a gente pode utilizar aqui para pegar o DNA enquanto deixamos esse aqui como guardado no caso né a gente deixa guardado aqui para vai que a gente precisa de dinheiro e vende aí fica mais fácil né por enquanto a gente vai extraindo outro DNA tá, deixa eu ver fósseis está ok expedição está tudo ok por enquanto missões aqui a gente tem essas missõezinhas aqui lucro por minuto fotografia do dinossauro comendo no alimentador ainda não tem nenhum comendo ali tá libera o terceratops com 32 de avaliação a gente vai ter que aumentar o gene o gene dele ainda galera esse aqui é o triste a gente não tem eu acho se eu não me engano é, nós temos aqui mas não é tanto dá para aumentar para 32 mas é 60 galera é meio tenso 63 isso aqui vai ficar vou mudar a aparência dele é melhor aí ó está 37 aí vai ficar 63 e vai custar 280 mil opa, já perdemos mais dinheiro ali a galera está pesada a coisa pelo menos aqui eu vou extrair não, vou ter que vender galera não adianta vamos vender agora a gente tem 230 ok está bem a gente tem já ali os ossos opa, liberou aqui perfeito muito bom já temos então o ceratossauro agora é só liberar ele aqui mas ele é bem carinho se eu não me engano uns 500 vamos ver é, uns 550 mil exato é bastante galera é bastante vamos ver se não tem nenhum dinossauro comendo no alimentador não, ok esses dinossauros não comem galera por enquanto está tudo ok está tudo certo deixa eu pegar aqui a gente pode de repente pegar uma uma lanchonete é acho que é melhor né vou pegar uma lanchonete e deixar bem aqui ó pronto agora a gente só tem 70 mas não tem problema pronto agora a gente tem mais uma lanchonete aqui e com esses dois a gente vai lucrar um pouquinho mais já dá pra pegar aqui infelizmente a gente vai estar na bordinha agora agora a gente está na bordinha galera vou ter que liberar mais aqui do do triceratossauro a gente só está com 3 mil ai galera ai galera não vamos falir relaxa está tudo já programado está tudo está tudo em ordem tudo certo eu tive que criar aqui a lanchonete porque como eu fiz duas aqui de entretenimento duas galerias a loja de souvenir não ia dar conta então eu tive que criar mais um atrativo no caso eu acho que está certo falar assim para poder suprir aqui os dois você pode ver aqui até né se você for olhar tudo certo por enquanto tá mais fósseis encontrados perfeito opa agora está bem por enquanto a gente não precisa aumentar mas eu vou não vou aumentar vou deixar assim por enquanto até vou vender aqui e deu agora a gente está com 150 perfeito dá para fazer mais um pouco aqui se bem que era bom pegar outro é de montossauro agora é interessante a gente pegar até o que mais ser atossauro aqui mas por enquanto está ok deixa eu ver se a gente vai conseguir mais uma pedra para a gente vender e aí fica tudo tranquilo ainda bem que essa pedra chegou em um bom horário a gente conseguiu ali mais 100k lembrando pessoal que esse aqui é o último episódio eu vou fazer só dois mesmo por que eu estou fazendo assim porque o modo na verdade ia ser só um vídeo só aquele mas como eu vi que o pessoal gostou muito e estava se empolgando eu decidi trazer mais um para vocês porque essa série aqui era só para mostrar o modo desafio como é que é mais ou menos eu não estava pensando em fazer duas só que é o decorrer da minha gameplay e aí depois eu vi os comentários de vocês eu decidi trazer mais um episódio para compensar aí esse episódio a gente já faz mais um carnívoro vai até fazer um carnívoro aqui daí ficamos com um carnívoro e um herbívoro e finalizamos a nossa série beleza de dois episódios e aí a gente pode continuar com o safari de repente o que vocês acham do safari ia ser massa né galera deixa aí nos comentários se vocês quiserem vamos liberar mais um ceratossauro aqui então eu preciso de muito dinheiro a gente está sem dinheiro galera está pesada a coisa galera está pesada vamos come aí dinossauro alguém come não é possível opa parece que ele está vindo bora antes que ele saia dali não ele saiu mas tem um parece que está indo deixa eu só pegar eita perfeita foto bom trabalho ah eu não acredito eu vou pegar e retirar aqui pronto agora o caos vai ficar preso aqui aí toda vez que alguém comer ele já vai estar prontificado aqui opa ele está comendo ali aí será que consegui aí ele está comendo tá eu sei relaxa aí ele está doente velho e não tem como curar ele ou tem será que tem vamos ver aí ó 336 mil muito bom muito bom mesmo vamos ver aqui de segurança tá até 60% sem problemas porque a gente tem um que está muito bom deixa eu só ir aqui vamos colocar mais um em cerato deixa eu ver aumente o genoma de dinossauro até 60% o que a gente tem próximo disso é o strutium mesmo né porque os outros já passaram deixa eu só colocar aqui pronto vamos acerto isso aí deixa que eu acerto agora então me dá essa arma aí dá essa arma vamos lá toma toma tratamento realizado tratamento realizado num já qual o próximo aquele ali sem problemas aqui é a mira de sniper ó toma pronto curei todo mundo aí ó perfeito galera a gente está indo bem agora opa mais coisa para vender aqui ó muito bom pronto agora a gente está com 334 mil perfeito vamos lá botar o strutium aqui a gente ganha mais dinheiro já caraca agora está certo deixa eu ver operações vamos ver 400 mil caraca bastante muito aliás pelo menos agora está tudo certinho né nosso dinossauro está bem ali está tudo ok conclua com sucesso incubação de herbívoro pequeno perfeito ó muito bom até isso ajuda a gente aí ó pronto ó mais um daí a gente vai ganhar mais outro aqui também muito bom a gente bota aqui entretenimento use a câmera da equipe para tirar uma foto de um dinossauro comendo de um alimentador de novo opa temos um ali mas eu acho que ele vai sair agora não vai dar tempo a galera está difícil essa do alimentador é meio dificinho não é difícil né é bem fácil mas é que é meio chato fazer olha ele já saiu dali vamos ver acabei pegando dois aqui na foto é ó ele já saiu ali dá vontade de pegar e deixar esse carro aqui pra sempre né tirar aquilo ali e deixar pior que ele nem precisa voltar né vamos tirar isso aqui pronto vai ficar sem agora fica sem mesmo de repente agora eu já posso fazer até um opa ganhei mais dinheiro aqui perfeito a gente tem que pegar algo da divisão aqui ó porque tá risco alto temos que pegar chegou aí a expedição perfeito vamos deixa eu ver só aumentar isso aqui aqui vender e aqui vender e a gente aumenta isso aqui também agora a gente tá com 900 mil muito perfeito até já dá pra colocar aqui vamos lá vou botar mais pra cá eu ia botar no meio ali mas não vai dar espaço então vou colocar aqui assim e agora a gente já tem aqui o helicóptero se bem que é tudo muito próximo então não tem tanta importância a gente colocar aqui cara nossa divisão envenenou caraca olha o jeito que eles são né vamos aqui eu dou um tiro certeiro já era daqui ó galera daqui ó caraca que mira perfeito envenena outro aí ó aqui não tem ali tem mais um não tinha visto não tinha problema só vem no peito aí ó opa tem um comendo ali ah não come isso come 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 toma aí ó respeita mais dinheiro agora os caras não vão envenenar também chegou aí mais fósseis pra gente vamos verificar ok quase 50% galera quase deixa eu botar aqui opa vim de alguma coisa e galera vim de alguma coisa errada aí eu acho tá certinho ali ganhamos mais dinheiro também agora a gente tá com 353 mil muito bom quase quase tá vamos ver eu quero aqui ó entretenimento venda um ceratossauro venda um ceratossauro já não basta o cara ter que criar um que é 500 e pouco a gente vende isso aqui é totalmente inútil galera sério isso aqui é muito ruim porque a gente compra um dinotauri de 550 mil e vende ele sabe tipo por metade do preço mais ou menos é muito horrível essa missão tá conseguimos aqui mas infelizmente a gente ficou com 900 e 10 só isso também a gente acabou de tomar uma infecção aqui vamos utilizar a nossa arma toma vem 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 aqui é CS galera ah errei sem dinheiro ih galera ficou deu ruim agora deu ruim deu ruim calma calma pessoal calma porque essa expedição aqui vai salvar a gente essa que tá vindo só espera eu espero que salve galera eu espero que salve a gente vai ter que vender alguma coisa vamos ter que vender isso aqui não adianta vamos vender aí tive que vender não deu pra fazer nada aqui opa chegou mais fósseis e chegou ei galera agora sim ei beleza 322 aí tá com negativo e do nada ficamos super positivos até vou colocar aqui deixa eu ver ah de novo isso isso aí tá perseguindo a gente não é possível agora a gente já pode fazer aqui um um edmontossauro perfeito e voilá incubação completa do nosso edmontossauro eu acho que eu já vou liberar ele mesmo assim porque daí a gente já consegue aquela foto e de repente a gente faz outro dinossauro rapidão aqui também quero pegar uma foto que pegue todos eles que assim tem mais chance de dar mais dinheiro aí ó será? não ainda não agora tem que esperar ficar de dia pra gente tirar uma foto bonita deixa eu ver como é que tá o social dele vamos ver ah tá ok galera eu acho que não vai precisar a gente fazer mais um por enquanto é de boa mas mesmo assim galera tá difícil tá difícil deixa eu ver como é que tá o tá população tô ok floresta tô ok campo ok tá tudo perfeito até ó social desse equital aqui também consegui aqui então criar o nosso dinossauro eu vou liberar então o carnotauro aqui agora eu vou pegar aqui pilotar o nosso helicóptero pegar a arma e gira 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 e atirar nele antes que ele mate alguém aí ó perfeito gritou aí pode cair aí ceratossauro cai tranquilo caiu tranquilo a gente pega ele e move aqui para o outro lado perfeito temos aí então finalmente o nosso gigantesco carnívoro eu até vou tirar uma foto dele aqui será que dá algum dinheiro ele desmaiado vamos ver caraca deu 11 a gente até ganhou mais dinheiro aqui ainda ele desmaiado bela foto bela foto mesmo dele desmaiado o nosso ceratossauro entregue aqui já majestosamente no seu habitat no seu ambiente ele está de boa até só não tem tanto campo assim eu só tenho que excluir algumas árvores aqui para ele e já era aí ó e agora como é que está de campo para ti agora está perfeito ó perfeito ele está bem agora 100% de conforto e saudável também temos ali do outro lado né os nossos herbívoros aqui todos eles colocados a postos eu só vou colocar uma comidinha aqui para o nosso cerato pronto tem uma ovelhinha agora não é uma ovelha desculpa uma ovelha e agora um cabritinho aqui para ele bem bonitinho saindo aqui ó vamos ver se ele vai caçar será que ele vai caçar? não sei se ele está com fome galera é ele não está com muita fome mas está aí ele então vamos finalizar a nossa série espero que vocês tenham gostado é justamente só para mostrar como é que é o modo desafio tem que conseguir aí as estrelas em um determinado período de tempo no caso 12 minutos que é o limite mas se você passar não importa como a gente já passou aqui eu acredito eu que eu já passei deixa eu dar uma olhada aqui nos controles aqui diz que é 1 minuto e 28 na verdade é no tempo do jogo né eu acho por isso então ainda falta muito tempo mas é basicamente assim que funciona o modo desafio os dinossauros escapam ali a gente conseguiu dar sorte e prender eles aqui a gente teve várias falhas aí também na incubação mas a gente conseguiu aí tudo bem e eu espero que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar o seu likezão aí e também se inscreva no canal caso ainda não for inscrito e principalmente ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos me siga nas redes sociais facebook e instagram a gente tem uma página aí no facebook e também tem o meu instagram aí privado até mais e tchau valeu